Eu vou aqui a relatar esta equipa de motos de duas rodas. Acho que o anel foi bem um bocado acelerado. Era capaz de pedir o anel foi mais um bocado devagarinho porque o anel foi acelerado e foi acima. O anel foi mais devagar e foi acelerado. Eu vou ver se consigo passar aqui os olhos para ver se consigo por aqui. Por acaso ninguém caiu graças a Deus. Tenho aqui um vídeo top. Isto é uma brincadeira. Ninguém se aleijou. Está tudo bem. Está tudo ok, ok? Pronto.